Vocês se lembram daquela árvore, a Aguapuruvú, que estava condenada em Rio Preto? A gente tem falado bastante sobre esse caso aqui no nosso SBT interior. Pois bem, ela foi cortada, viu, após um pedido de urgência emitido pela Defesa Civil. A árvore que está aí no local há pelo menos 85 anos, olha só o momento da queda, flagrante feito por telespectadores e agora as imagens aéreas, viu. Essa árvore havia sido tombada como patrimônio histórico municipal em 2014, mas corria o risco de cair devido a brocas, fungos e partes também que estavam podres. Num primeiro momento, gente, falou-se aí em envenenamento, mas a hipótese foi descartada. Essa árvore que a gente está vendo caída, né, ficava em um terreno que há cinco anos foi vendido para uma construtora que pretende construir prédios residenciais aí no local.